Muito bem pessoal, vamos continuar aqui, então por exemplo, deixa eu entrar aqui em vídeo aulas de novo que eu estava, vejo que aqui em vídeo aulas eu tenho aqui vários links, por exemplo, quero entrar em contato, comentários de quem já adquiriu, vejo os preços, enfim, tem um monte de questões aqui, vejo por exemplo, vamos pegar esse, sei lá, vejo o preço, assisto aqui algumas aulas, comentários de quem já adquiriu, por exemplo, comentários de quem já adquiriu as vídeo aulas, muito bem, então vejam que aqui eu tenho um link onde eu tenho os comentários de quem já adquiriu as vídeo aulas, certo, então está aqui, beleza, eu poderia simplesmente agora linkar para cá e está pronto, certo, mas como eu tenho um novo mudo aqui, certo, e para que ele, para que eu possa ter um maior controle, ali, para que fique tudo, de fato, dentro deste mudo, vai que amanhã depois, este meu EAD, por exemplo, não funcione, o ideal seria a gente ter esse conteúdo dentro do próprio Moodle site, aquele que a gente está trabalhando, certo, então deixa eu dar um botão direito, copiar, o que a gente vai fazer, a gente pode acessar aqui, devemos acessar, né, admin, admin, eu vou acessar isso daqui, e aqui pessoal, eu vou mandar editar, deixa eu pegar aqui em português, né, peguei aqui em português, e agora eu vou mandar ativar edição, e vou mostrar para vocês, então, como é que eu faço para que eu possa estar criando, então, uma forma aqui dentro de visualizar essas informações, certo, criar um link e tudo mais, opa, vejam que ele não saiu sem as, sem os símbolos, aqui, provavelmente vai estar funcionando normal, mas, para que isso aqui não passe em branco, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desativar isso aqui, e vou selecionar um outro tema, selecionar um outro tema aqui, para mim, me certificar de que isso esteja acontecendo somente com este cara aqui, então, provavelmente deve ser somente com este colégio aqui, aí a gente vai ter que ver o porquê que está acontecendo isto, tá ok, então, tudo tem um porquê, né, então, vamos lá, vou guardar que ele abra aqui, para a gente identificar, por que que não está aparecendo os símbolos ali, de mover para cima, mover para baixo, etc, deixa eu pegar, eu vou pegar esse cara aqui mesmo, então, peguei ele aqui, muito bem, então, vamos voltar aqui para o começo, veja que agora se foi os menus, né, pessoal, se foi os menus, então, deixa eu clicar aqui em ativar edição, e vamos certificar agora, opa, vejo que aqui está tudo ok, certo, está ok, vocês têm ali, os objetos aqui, tudo certinho, então, uma forma de nós tentarmos descobrir isto, é fazendo o seguinte, deixa eu, eu vou ir aqui para o próprio, deixa eu fechar isso aqui, eu vou ir, então, aqui, deixa eu pegar um diretório qualquer aqui, pode ser este diretório aqui, vou ir lá para o 127.0 Moodle, ou seja, para o meu servidor local, por que eu, de fato, nem lembro se quando foi implementado isto aqui, se cheguei a testar isto daqui, ou não, né, aliás, se tu vier aqui nos diretórios, aqui, vamos entrar aqui no diretório do College Blue, deixa eu ver, o College Blue está aqui, e vamos lá, aqui também, no College Blue, olhando aqui, a gente já tem uma noção de todos os arquivos, deixa eu, vejo que aqui estou no meu raiz, certo, vejo que eu tenho aqui alguns arquivos, e aqui estou na raiz dele, lá no servidor, vejo que aqui está ok, certo, deixa eu, até, atualizar esta janela aqui, vejo que tenho alguns arquivos aqui, vejo que, olha só, de fato, aqui, no meu original aqui, eu tenho mais arquivos do que aqui, vamos ver aqui, por exemplo, vou pegar aqui, imagens, para a gente ter uma noção, né, das imagens que tem, e aqui no servidor, imagens, deixa eu ver aqui, imagens parece ser a mesma coisa, mas de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, então, eu vou pegar estes meus originais, aqui, vou pegar estes meus originais, até, eu acho que, deixa eu ver se eu fiz algumas alterações aqui, logos, não, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar estes originais aqui, todos eles, vamos ver quanto é que dá isso aqui, botão direito, talvez, pessoal, talvez, na hora de copiar, não tenha ido todos os arquivos para lá, então, vamos, para garantir, vamos copiar todos eles, de novo, vou clicar aqui, onde é que estamos aqui, ah, perdão, é, não é, é para ser aqui, aqui, meu filho, aqui, agora sim, colando todos os arquivos aqui, e depois a gente vai testar novamente, hum, deu erro aqui, não tenho permissão para colar, mas, rapaz, vamos lá, está dando erro, né, tudo bem, então, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar a ferramenta que eu tinha ensinado, então, vocês, é, nós estamos agora, só que agora, o diretório é o site, né, então, deixa eu pegar aqui, e copiar de dentro, então, pode ser aqui de, tanto faz, pode ser do C, pode ser do D, tá, deixa eu vir aqui, então, aqui na, no NERISATA, vídeo aulas, aqui embaixo, mudo em ferramenta, o que que nós temos aqui, temas, aí tem aqui, menu bar, college blue, tá aqui todos eles, então, deixa eu dar um, ctrl A aqui, eu vou copiar, então, aqui para, dentro de, vamos aguardar aqui, que ele está abrindo aqui, um pouquinho, não está atualizando aqui, mas que demora, deixa eu tentar, deixa eu mandar reconectar isso aqui, vamos ver se ele vai dar certo agora, ainda não, gente, mas que que é isso, companheiro, que que é isso, o que que deu, que ele está travando aqui, deixa eu fazer uma coisa, é, como ficou muitas horas ligado aqui, fui para a faculdade, dei aula, voltei, deixei ligado, então, deixa eu, sabe como é que é essa tal de informática, né, de vez em quando acontecem umas coisas aí de louco, tudo bem, vamos tentar conectar aqui agora, e tentar fazer essa cópia de sistemas, para que a gente possa, então, dar continuidade, então, vamos ver se ele vai, conectar aqui, agora, é, agora conectou, beleza, está aqui, olha lá, beleza, está o site aqui, site aqui, vamos pegar o tema aqui, tema, aí vamos pegar o college blue, ele está aqui, college blue, então, aqui, vamos pegar, veja que eu já estou nele, no college blue aqui, que é o meu original, ou, simplesmente, vamos clicar, vamos clicar e vamos, arrastar para cá, parece que realmente, está faltando, tá, vamos dar um, copiar e colar para todos, vamos aguardar um pouquinho, esse processo, enquanto isso, a gente pode até, dar continuidade aqui, ao andamento, da nossa, aula, tá ok, então, pessoal, na próxima aula, eu vou dar continuidade, isso aqui, um abraço, tchau, 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 Obrigado.